Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essas tábuas aqui no estilo caótico utilizando as sobras de madeira da oficina. Então acompanhe o vídeo e aproveite e já vai deixando o like aí para a gente! Oi pessoal, essa semana eu estou tentando dar uma organizada aqui na oficina, porque ela estava começando a ficar bem entulhada. Então a gente vai tentar fazer uma tábua com todas as sobras de madeiras que eu tinha guardado aqui. Eu vou inverter a câmera aqui para mostrar para vocês o que eu já separei. Todas essas madeiras aqui são sobras de outras tábuas que eu fiz aqui na oficina. E eu separei tudo isso aqui para ver se a gente consegue com esse amontoado aqui tentar fazer uma tábua. Eu não tenho ideia ainda do que a gente vai fazer, mas a gente vai sair colando isso aqui tudo para ver o que vai dar. E aqui tem de tudo, tem peroba, roxinho, muiracatiara, tem angelim pedra, ou seja, tem vários tipos de madeiras que estão aqui. A gente vai misturar essa bagunça toda aqui e vamos ver o que vai dar. Tá bom? Então acompanha o vídeo aí para ver o resultado final e aproveita e já vai deixando o like aí para a gente. E aí pessoal, eu vou começar trabalhando aqui com as madeiras que estão com a fibra longitudinalmente, ou seja, estão com a fibra deitada, são mais fáceis, obviamente. E eu separei aqui em três grupos. Um, as madeiras que estão mais curtas. Essas aqui são as madeiras que estão com pelo menos dois centímetros e meio de espessura. E essas aqui são as que estão com pelo menos três centímetros e meio de espessura. E aqui do lado são as madeiras ou que estão muito curtas, ou as que estão com a espessura abaixo do que eu separei aqui, ou pedaços que estão trincados. Esses pedraços aqui não vão ter aproveitamento. Está todo rachado aqui. Agora a ideia é a gente começar a aparelhar elas aqui para começar a tomar um formato. E aí 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 Fala pessoal consegui aqui já separar pelo menos uma parte delas essas aqui eu padronizei elas com 3 centímetros e meio de altura mais ou menos todas o mesmo comprimento em torno de 50 centímetros e esse outro grupo aqui são menores estão com 2 centímetros e meio de altura esse conjunto aqui por enquanto está com 33 36 centímetros de largura e esse aqui está um pouco maior como elas são mais finas a gente tem que botar um pouco maior então essa aqui estão com um pouco mais de 40 centímetros então a gente vai agora partir para colagem já dessas duas etapas aqui e elas vão secar de hoje para amanhã e amanhã a gente vai fatiá-las de novo para fazer uma nova colagem E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí